Olá, tá começando mais um episódio do Pode Vir com Glenda. Ei, minha amiga, e quem vai ser esse próximo convidado, hein? Ah, ele vai ser um especialista em qualidade de vida. Mas eu diria mais ainda, ele é muito nosso amigo, né? Um amigo, um querido, e a gente acompanhou toda a trajetória da vida dele, né? E a gente vê ele brilhando hoje. Dá uma felicidade e orgulho. Há muitos anos brilhando, já há 17 anos no Grupo Globo, levando esse tipo de informação pras pessoas. Márcio Atala! Vamos falar sobre movimento. Boa. Marcinho, quanto tempo agora você acabou de falar? Você me conhece quando eu tinha? 16, já tem, sei lá, 32 anos. Mas não precisa falar isso. Não, e assim, e a vida... Eu tenho 22, quem disse que eu tô com 48? A gente tá voando. E a Vina, conheci lá no Rio, né? Quando ela jogava no Flamengo. Foi o quê? Em 98? 98, 98. 98, 99. Exatamente. Caramba. Eu sou desse grupo aí também, viu, gente? É tipo, Glenda e Vina, não. É o grupo eu mesmo. É o mesmo. Cara, maravilhoso. Marcinho, mas que honra ter você aqui, viu? Ó, vou te falar. Pô, a gente vai vivendo, vai, né? Passando por várias experiências e momentos. E algumas pessoas são especiais, porque marcam ali a convivência, mas você não encontra mais. A vida é muito, né? Cada um segue seu caminho. Mas, por exemplo, toda vez que eu encontro a Glenda... É. Tem esse ar de intimidade, parece que a gente se vê todo dia. Todo dia. A Glenda, eu lembro, acho que uma das últimas vezes que eu encontrei, foi num restaurante em Ipanema e o Medida Certa tava bombando, assim, e o maior carinho que ela teve, assim, comigo, de pô, que feliz que tá dando certo e tal. Sucesso. Caraca, eu conheço ele, caraca. É, exatamente isso. Pô, com o Ronaldo Fenômeno, cara. Olha o Marcinho, brilhando. Eu lembro da gente ali na estação e sempre que eu... É muito gostoso. Isso é o que eu acho que fica da... Da vida. As memórias afetivas, né? Quando você vê que, pô, você faz essas relações. Isso é a melhor coisa que tem. A vida é um movimento, mas essas amizades, elas continuam com a gente e se movimentando ao mesmo tempo, né? Cada um no seu ritmo, cada um na sua engrenagem, mas ao mesmo tempo, em algum momento, essa engrenagem, todas elas se cruzam novamente. Marcinho, falar em movimento, assim, e com você ainda por cima, o que significa pra você essa palavra movimento? Tem alguns significados, né? Primeiro que eu sempre fui hiperativo, o movimento sempre fez parte da minha vida, e eu fui pra um lado muito de saúde, né? Engraçado que não parece, né? Porque ele é tão calmo. Ele sempre foi calmo, assim, né? Sim, sempre. Eu nunca vi ele levantando a voz ou então dando uma gargalhada, tipo, ah, 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 igual a gente. Sabe, falando assim, com as mãos abertas. Nunca vi. Tá sempre assim. Sempre centrado. Sempre centrado. Você é hiperativo mesmo? Você tá mentindo. Mentira. Juro, assim, minha tia, eu lembro de, precisamos fazer uma simpatia pra esse menino perder energia. Mas... Mas aí você foi pra saúde. Fui pra saúde. Mas o que fez a diferença foi que foi através do movimento, mostrando a importância do movimento, que eu tive esse espaço. Porque ninguém falava que a atividade física era boa pra saúde mental, que era boa pra saúde em todos os níveis, né? Então, quando eu apresento o projeto, desde o bem-estar que eu criei lá em 2005 e depois no Medida Certa, e eu queria mostrar assim, não, não é pra emagrecer. Eu tô falando que o movimento vai mudar a sua vida. Não, mas... E remédio, e alimentação. Atividade física. Você tem que fazer atividade física. E olha aqui, estamos nós três aqui. Você foi muito, muito, assim, foi muito disruptivo aquilo tudo. Você mudou a forma das pessoas pensarem e olharem pra atividade física. Ó, a gente tá falando aqui, né? Glenda, atividade física. Conheci, ela era campeã mundial de... Virna, totalmente de movimento. E quando eu levei ali, falando de saúde mental, depressão, ansiedade, aí hoje você vê um monte de neurocientistas, um monte de gente falando, olha, a melhor coisa que você pode fazer pelo seu cérebro é atividade física. E aí eu resgatei um programa que eu fiz em 2010. Eu falei, pô, você não quer nem ver. Época, saúde, três meses pra mudar a sua vida. E aí eu fico vendo que eu falei em 2010, cara. Pois é. E era, e até super atual. E as pessoas demoraram a se conectar a isso, né? É, demoraram. Eu acho que a pandemia acabou... Quer dizer, eu acho que antes da pandemia já existia um movimento, mas mais pela atividade física. Olhar o físico, né? As taxas, sanguíneas, aquela coisa toda. Com a pandemia, foi aquela coisa, né? Juntou tudo, a atividade física, a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual. Acabou que tudo ficou muito mais aparente, né? Pra que as pessoas pudessem entender que essas saúdes, elas precisam se estarem juntas, né? Precisam se equilibrar. E uma ajuda a outra. Por exemplo, atividade física vai te ajudar na saúde mental que vai te ajudar na saúde espiritual, né? É, isso foi... Da dificuldade, às vezes aparecem as oportunidades, né? Dessa situação do Covid, da pandemia, começou muito o assunto de saúde mental. Levantaram a bola. E aí você vê que não existe saúde mental, existe saúde integral. É, exatamente. Você não consegue dissociar uma coisa da outra. Exatamente. Então, quando começa a aparecer esse assunto, hoje talvez a palestra que mais me contratem é de saúde mental. Olha... É de saúde mental. E eu, pô, eu tô há quatro anos dentro da maior rede de farmácia do Brasil. São 53 mil colaboradores. É, não pode mais falar funcionário, tem que ser colaboradores. Muda muito. É. E ali... E muda mesmo. De funcionário pra colaborador é outra... É outra... É outra direção. Um vai pra direita ou vai pra esquerda. Não tem nada a ver. E assim, e quando você faz um programa desse, eu lembro que falaram, olha, a maior causa de afastamento é saúde da mente. O que que você propõe? Eu falei, mudança de hábito. Vai dormir melhor? Vai fazer atividade física? Mas será? Aí estreou na Fluto TV seis colaboradores que tinham problema de saúde mental que vieram pra ficar três meses ali através da atividade física mudar a situação. E eu achei que eu tinha perdido a capacidade de me emocionar. E assim, no último dia de gravação, tem uma baiana que fez 28 anos. Trabalha lá. Porra, ela vira e fala assim, eu demorei 28 anos pra ser feliz. Olha isso. Aí, porra, você começa a chorar, você fala, putz, eu sou um banana mesmo. Depois de tanto tempo, ainda me emociono com essas coisas. Mas é muito legal. Porque assim, né, Vernor, que a gente... Cada um tem seu tempo de despertar, né? Cada um que, com sua maturidade, com a sua forma de enxergar a vida. Às vezes as prioridades não são tão importantes contra uma saúde mental, né? É isso, cada um tem sua chance. Mas você sempre foi sarado assim, gostoso? Ou você já foi rechuntido alguma vez? Caraca! Eu conheço uma vida inteira. Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui, sem brincadeira. A gente se conhece mesmo, assim, é muito bacana, é intimidade mesmo. A gente conversa sobre tudo, a gente vai falando de tudo, a gente é avisada pra caramba. Então é isso, entendeu? Eu sempre sou arado, Marcelo. Mas assim... Cara, passa o tempo, eu não passo o tempo pra ele, tá bomzinho. Eu acho que eu tenho o mesmo corpo de quando eu conheci a criança. Tem mesmo. É a mesma coisa. Meu corpo, meu sorriso, a mesma cara, o meu corte de cabelo, a mesma cor do cabelo. Você pinta cabelo, né? Ah, não, você pinta. Eu tenho branco só na lateral. Não, gato, você pinta cabelo. Na lateral, juro. Não, tira o fone, tira o fone, não é possível. É na lateral. Não é possível, não é possível, você pinta o cabelo. Mas assim, você tem a minha ideia, você é 71, não é? 70. 70, mano, mas vai dar pra caramba, ele é branco. Mas tem branco. Tem. Ah, não, tem quase nada aí. Não tem aqui. Você passa um negócio assim aqui, ó. Um grecinho, um grecinho. Um grecinho na lateral, vai. Em cima, não. Grecinho é muito bom. Coisa moderna. Coisa moderna. Esses dias eu fui comprar pro meu marido. Um grecinho. Era um tipo um grecinho. Aí comprei. Não, tá cheio de branco. Ficou roxo. Ele começou a andar todo roxo. Ele, que porquê era essa que você comprou pra mim? O shampoo mudou a cor. É, agora não é mais branco, é roxo. Tá moderno, gato. Tá moderno. Rodrigão, Rodrigão. Rodrigão, dois pontos. Dois. Mas é. Como é que você vê essa questão do envelhecer? Você que trabalha com saúde. Puta, é duro. Como é que você vê essa questão do envelhecer? A gente sente o corpo envelhecendo. A verdade é essa. A gente trabalha. E olha que nós estamos aí. Nós três aqui nos cuidamos há muitos anos. Não é que a gente começou depois dos 30, né? Depois dos 40. Não. A gente se cuida, né? Diariamente. Por causa da nossa vida. Desde garotinhos, né? Desde muito novos, né? E a gente vai sentindo o corpo envelhecer. Eu sinto, depois que eu fiz 45 anos, a ladeira, é uma rapidez que se desce a ladeira assustadora. As pregas, né? Vão aumentando aqui. As pregas, as pregas aqui. A pele. A botox aqui. Meu amor, e a bunda. Não. E a bunda. E a bunda cai, meu amor. A pele, né? A bunda cai. É um negócio impressionante, cara. A pele fica fácil. Como é que você vê? Cara, assim, tem vários aspectos, né? Primeiro, o que mais é esquisito, é porque eu acho que eu sou muito infantil por dentro. Muito. Então, o que eu vejo... É, não fala comigo mesmo. Então, meus sobrinhos, às vezes, falam, pô, tio, você é muito criança. Que legal. É a criança aqui dentro de você. Eu adoro. Eu brinco. Às vezes, eu fico mandando mensagem pra eles. Aí, o de 16, já acha meio infantil o que eu passo pra eles. O tio, o tio. Já tá ultrapassado. É, então tem um lado que é triste, né? Porque é o que você falou. Pô, eu, em 2018, tive um probleminha de saúde. E aí, você fica uma semana, duas, ruim. Aí, quando você volta pra casa, você olha o braço, assim. Murcha tudo. Cadê a musculatura? Pra onde foi, meu? É. É muito rápido. É muito rápido. Isso que você falou, né? Você vai querer jogar um vôlei com cara de 35? Não dá, cara. Não consegue. Não dá. É outro físico. É. É outro físico. E assim, eu vou aprendendo a lidar com isso. Mas eu que gosto muito do físico, de jogar, de fazer as coisas, você tem que encarar a limitação. E você tem que entender que não dá mais. Eu tive uma conversa há duas semanas. Eu dei um grupo que é o seguinte. Quando eu voltei do Rio pra São Paulo, olha como as coisas passam. A internet tava começando no Brasil e tinha o portal IG. Portal IG, né? Total. E o presidente era um baiano, Roberto Simões. E eu tive uma reunião ali. E o Roberto Simões falou, pô, você joga tênis? Me falaram. Eu meio com medo, né? Eu jogo. Vai jogar amanhã na minha casa. Falei, ah, tá. Não peguei telefone, nada. Dali a pouco toco o meu telefone. Nem tinha identificador de chamada. Ele falou, Marcinho. Falei, é. Que é Betinho. Você não vai jogar o olho na minha tênis na minha casa? Eu falei, vou. Mentiroso, você nem tem o endereço. E aí fui. E fizemos uma enorme amizade e tal. E teve um churrasco há duas semanas. E a gente sentou ali. E ele falou isso. Ele falou, a gente tem que entender. Que a gente não tem mais aquela idade. E adaptar as coisas e continuar fazendo da melhor forma possível. É. Eu tava conversando com a Virna há dois dias. Falei, Virna, você joga? Ela falou, sou muito competitiva pra jogar. Eu não vou suportar pegar uma pessoa mais nova. Ganhar de mim. Eu não vou ficar louca. Então você vai aprendendo com isso. Mas pra gente que cuida do corpo. Que sempre usou o corpo até como performance. Assim. Eu acho que o mais difícil é essa questão da performance. É você não performar aquilo que você fazia antes. E que era, assim, fácil fazer. Entendeu? Porque eu já tava ali no seu dia a dia. Entendeu? Então você fazia aquilo da maneira mais fácil do mundo. Então, assim. Quando eu vou pegar a onda, por exemplo. Obviamente que depois que eu mudei pra São Paulo. Olha a cara do Márcio. Depois que eu mudei pra São Paulo. Vai lá na Fazenda Lagrana. É difícil. Vai lá na Fazenda Lagrana. Nas piscinas de onda. Fazendo a Boa Vista. Maravilhoso. Aliás, uma das melhores piscinas que eu já peguei onda na minha vida. Porque é uma onda muito próxima do mar. A onda do mar. É espetacular. Mas, bom. Continuando. Eu não pego tantas vezes que eu gostaria. Do jeitinho que eu sempre pegava. Quando eu morava no Rio de Janeiro. E aí, quando eu volto pra pegar a onda. Quando eu entro no mar. Cara. Assim. Juro por Deus. Na quinta braçada. Eu já tô exausta. Eu falei. Cara, não é possível. Você pedala uma hora e meia. Você corre. Você não pode estar cansada assim. E eu tô cansada assim. É, porque a falta da prática. Daquele exercício. É, então. Mas a performance. Pra quem sempre performou. Não performar mais. É muito frustrante. E deixa eu fazer uma pergunta. Quando você não performa. E tem alguém ali. Que é pior do que você. Mas tá performando bem. Você tenta se justificar. Fala. Não, mas eu já fui. Você não se justifica. Não, eu dou risada. Eu faço piada de mim mesma. Porque não tem jeito. Entendeu? O que eu vou fazer? É usar álibi. Pra quê? É, eu vou. Ali foi passado. É. Ok. Imagina. Daqui pra frente. É. Mas assim, uma coisa que a gente herdou do esporte. Com certeza você também. É essa disciplina. É. É assim. E nós somos… A gente acompanha você há muitos anos. Nós somos muito disciplinadas. E a Glenda me impulsionou muito. Porque na pandemia eu fiquei com a busanfa grande. Porque o meu foi crescendo pra trás, né? Eu tava em casa, assim, comendo fora de hora, tudo errado. Ela falou, gata, você tem que fazer jejum intermitente. Você tá louca? Ficar sem comer. E daí a gente… Ela me convenceu. A gente… Eu conhecemos o doutor Wesley. E eu aprendi a me alimentar. É muito… Por mais que eu tivesse essa consciência no esporte, só que a gente tinha um gasto calórico muito alto, né, Marcinho? Total. E aí, aquela alimentação já não dá pra ser no dia de hoje. Depois de 50 anos, parece que o metabolismo fica mais lento. Nossa Senhora. Fica. Mas é igual pra homem? 50 anos? É isso que eu te perguntava. Ah, então vai, vai. Não, mas essa é a minha pergunta. Você completou. Fica. Fica, né? Do homem também fica? Ah, porra. Porque pra mulher eu vou dizer um negócio. Isso é uma puta sacanagem. Eu falo sempre com Jesus Cristo. Eu falo de Jesus Cristo, olha só. Na boa, a gente menstrua, tá? Já é uma loucura essa parada de menstruar. Todo mês, eu tenho cinco personalidades. Uma nos primeiros cinco dias do mês, depois de cinco a dez, de dez a quinze, de quinze a dez, eu tenho cinco personalidades. Tem que vir com o manual. Manual. Não é verdade, Vinó? Verdade, já conheço. Aí tem filho. E tá de chico. Tá de chico. Já na hora, quando o humor muda, e esticou. Mas nem a gente fala. Não, é sério. Mas pra homem também? Depois de 50? Eu acho que a vida é muito injusta com a mulher. Ah, eu também acho. Nesses termos, entendeu? Porque o cara fica com 50, tem uma barriguinha, um cabelo branco. É gato. Meio que fica charmoso, né? Ai, gato. Homem grisalha é um espetáculo. Meu marido ensinar é um espetáculo. Melhor que o cabelo roxo? Melhor que o roxo. Eu falei, assuma o cabelo de verdade, que é muito melhor. Agora, mulher com cabelo branco, assim, dependendo da mulher, envelhece a mulher. Sim. Eu, pelo menos, vivo pintando a raiz. Não quero aceitar que eu tenho cabelo branco. Mas é isso. Então, quando você falou do envelhecer, eu acho que você admitir isso e entender que você não vai conseguir fazer as mesmas coisas. O que eu comia é de doce. Se eu comer metade do que eu comia, ferrou. E aí entra a coisa da disciplina, de você entender que não dá. E de você ir adaptando. Não dá pra gente fazer tudo o que a gente quer. Eu falo isso pras pessoas. Ah, mas eu falo. Você fazia. Agora não vai fazer mais. Porque não dá. Não, você continua fazendo. Mas a quilometragem é menor. Por exemplo, eu adorava correr. Eu também amo e não consigo. Pois é, adorava. Assim, corria 10, 12, 15, 18 quilômetros. Dava duas voltas na Lagoa Rodrigo de Freitas. Tem sete quilômetros e meio. Viajamos pra... O que acontece essa história? É um babado. Nós fomos pra Paris, eu e ela e meu namorado. Namorado que na época... Na época era o namorado, o marido, o Rodrigo. E ela falou, amiga, eu vou dar uma corridinha. Meu amor, ela foi correr na Torre Eiffel. Você foi junto? Não, e a gente... É ruim que eu tava de férias. Eu não tava querendo correr. Eu tava querendo curtir Paris. Imagina, eu tava querendo curtir atleta. Eu não conhecia Paris. E ela foi a pessoa que me apresentou Paris culturalmente. Porque ela sabe tudo. De repente, a gente marcou em tal lugar pra se encontrar. Era naquela praça ali. Quando eu chego, tá a Glenda... Plas de Vogue. A Glenda fazendo... Como é o nome? Como é o nome? Como é o nome do Chico? Abdominal. Plas de Vogue. Como é? Plas de Vogue. Plas de Vogue. Plas de Vogue. Nordês chinês, tá, gente? Ela fazendo abdominal. Eu falei, não tô acreditando. O ser humano até em Paris. E sabe o quê? Oito horas da manhã, né? É, era cedo. Correu mais de uma hora. Eu falei, amiga, vamos curtir essa viagem. Não, não. Tem que malhar, tem que malhar. E é uma disciplina, né? Você sabe que... Eu sempre fui. Mas não consigo mais correr. Eu também não consigo mais correr. Eu fiz um documentário em 2018. E eu fiquei quase 50 dias fora do Brasil. Então a gente foi... Começou nos Estados Unidos. Depois Finlândia, Dinamarca. Depois Seul. Que legal, né? Foi muito legal. Um documentário muito bacana. E falando exatamente, chama Vida em Movimento. E mostrando como esses lugares encontraram uma maneira de fazer com que a população se movimentasse para melhorar a saúde. E durante, acho que os 50 dias, eu tenho uma fiel escudeira que a Virna conheceu, a Joana. Querida. Figura. Maluca. Carioca. Carioca, maluca. E aí, eu e ela, a gente malhava todo dia. É. Que legal. E aí, o pessoal da filmagem é um pessoal mais alternativo. E aí, eu falava, galera, começa depois das 8h30. Até lá, eu e a Joana, a gente vai fazer atividade física. Mas a minha vida, ela começa, quer dizer, de um tempo para cá, eu pude fazer isto, né? Pegar e falar assim, eu começo a partir de tal hora. De 5h30 da manhã a, sei lá, 9h da manhã, esse horário é meu. É o seu tempo. Então, é a hora que eu acordo, é a hora que eu medito, é a hora que eu faço as minhas coisas, é a hora que eu vou para a academia, é a hora que eu faço tudo, tomo um banho e estou linda para trabalhar até 2h da manhã, se precisar. Agora, esse horário, né, Vernoca? É verdade. Ô, Massim, mas o que você faz de atividade física hoje? Você adora jogar tênis? Você gosta de correr também? É para falar a verdade? É. É. Pô... Multiculação. Eu estou sofrendo muito. É uma coisa que... O tênis eu parei há um ano e meio, dois, porque eu via que você jogava um dia e demorava três. É, não dá. Não dá. O vôlei eu sou mais temoso. Vôlei de areia. Porque eu gosto muito. Só que aí chega um ponto... Tem menos impacto também, né? É. Mas aí você começa a perder uns jogos que não dá para perder. É isso que eu te falo. E você não vai maltratar quem te ganhou, mas você fica triste por dentro. É triste depois que você perde um jogo desse. E aí, então, eu nado muito, faço bike pra caramba, musculação e pilates. Bike me salvou. Assim, eu tenho bike... Bike me salvou. Escada. Escada. A escada na academia. Isso. Esse cara não aguenta. É... Isso me salvou. Não, transporte eu me faço. E a cirurgia é porque eu quero voltar a jogar vôlei. Sim. Quero voltar... Mas o que é? É menisco? Não. Ligamento? Não. Ih! Eu vou colocar uma prótese no joelho. Ah, isso é prótese? Nossa, prótese? Uma prótese pra poder jogar tudo. E... Tá vendo? Agora a pessoa que não fez nunca nada na vida... Tá se vingou. Tá vendo? Eu nunca fiz nada, meu joelho tá aqui, bota, agachando agora, só de raiva. Mas eu demorei pra fazer e até foi... O Moisés teve paciência comigo. Porque eu queria que chegasse ao Brasil... Sim. Essa prótese, que ela é customizada... Hoje a gente fala prótese, parece que você vai colocar uma perna mecânica. É igual você fazer uma jaqueta no dente hoje. Sim, sim. Você tira a parte lesionada e entra com uma lâmina, lâmina e vai. E é uma prótese que hoje as pessoas que fazem... Pô, você tem o Andy Murray jogando tênis em altíssimo nível com prótese. Que legal. Você tem cara com dois, três meses fazendo snowboard e tal. E é bom fazer logo, né? Não fazer mais pra frente, né? Faz logo. O Moisés, segunda-feira, falou assim... Quanto mais cedo, melhor. E a recuperação é rápida, assim, três meses. Tem duas correntes, né? O Moisés, ele não quer me iludir. Então, ele fala assim... Calma, com 21 dias você vai tirar o ponto. Com um mês você tem vida normal. Com três você vai estar correndo. Com quatro você faz seu esporte. Tem um pessoal que fala assim... Você vai voar. Porque todo mundo que opera tá sem massa muscular. Tá desequilibrado. Você se preparou, é. E o Moisés, segunda, falou... Eu nunca operei alguém assim. Com a perna forte. Isso que é bacana. Você se prepara... Porque a cirurgia atrofia a musculatura, né? Natural. Mas só com a perna forte, a probabilidade de você recuperar é muito mais rápido. Mas então, aí entra a coisa nossa na disciplina. Da consciência, né? Quando eu decidi fazer a cirurgia, faz quatro meses, eu falei... Eu encaro o dia da cirurgia como uma final de Copa do Mundo. Isso. O Moisés olhou pra mim e falou... Esse cara deve ser dodói. Eu falei, não. Eu fiz um planejamento. Eu falei, vou perder porcentagem de gordura. Vou aumentar a massa muscular. Isso é o que me motiva todo dia. Ah, você gosta? Eu falei, cara, eu tenho um objetivo. Sim. E eu quero estar o melhor possível naquele dia. Total. Exatamente. É. Isso faz diferença na gente mesmo. Pra tudo a gente é assim. Não é? Pra qualquer coisa. Tem que ter um objetivo maior. Qualquer coisa. Tem que ter um objetivo maior. É isso. É isso. Que eu percebo que todos os ex-atletas, todas as pessoas que eu convivo, uma coisa que fica pra vida do esporte é essa questão de você ter um objetivo e a disciplina pra chegar nesse objetivo. É. Porque o que acontece na minha área de saúde? O cara fala assim, ah, vou malhar. Vou fazer uma dieta. Passa uma semana, ele olha no espelho. Não mudou nada, velho. É. Demora. Se você não acreditar... É a longo prazo. E aí ele dizia isso. Meu corpo só foi mudar radical agora depois de dois anos. Ei, mas você tá gostosa, viu, gata? A bicha resolveu... Não, massinho, ela tá malhando que nem gente grande. Tão malhando que nem gente grande. Não, eu falo que eu tenho dois amigos que depois que parou com o esporte, virou mais atleta. Maurício. O Maurício? Maurício tá de trincadinho. Mentira. Nunca gostou de pegar peso. Sabe um que também não gostava? O Tand. O Tand. Preguiçoso. O que? O Tand agora? O Tand agora tá o quê? Malhador? Todo, todo. Ah, o Tand. Ô, Tand, você tá enganando quem, cara? Mentira. É, mas eu tô achando que ele tá na pista. Ah, você tá na pista, Tand. Ah, você tá treinando aí? Monta uma equipe, Tand. Bora, Tand. Eu e você, ó. Braço dado e ó. Vambora. Pista. Mas engraçado, né? Porque tem... Um beijo. Saudade. Tem gente que não. Que sempre gostou de treinar. Quando você fala do Maurício, eu não convivi muito com ele. É, é igual o Tand, não gostava de malhar. É geração, né, gente? Era muito craque. Geração. É que era muito craque. Então não se esforçava muito. A gente, que era operária, tem que treinar muito mais pra conseguir atingir uma performance física, ter uma condição. E é muito louco. Agora, uma coisa que eu observo, Glenda, você percebe que alguns atletas, quando param o esporte, engordam muito? Eu vou falar de um amigo, um cara que eu tenho o maior carinho do mundo, que é o Ronaldo. O Careca, sim. Adoro. Quando você conversa com o Ronaldo, ele fala assim, meu amigo. Eu nunca mais vou viver, nem de perto, nenhuma adrenalina que eu já tive. Pô, vim pra cá. Eu entendi. Eu mato bola, mas entendeu? O cara é movido a desafio. E eu lembro que, no medida certa, quando eu fui convidar o Ronaldo, eu falei, eu tenho que criar um desafio pra esse cara. E aí, aí ele virou pra mim e falou, eu vou te falar três coisas. Um, todo mundo vai falar que eu não consigo, e eu consigo. E consegue. Segunda coisa, eu sou o cara mais fácil do mundo, desde que você... Me provoque. Faça sentido o que você tá falando. Falei, tá bom. E qual a terceira coisa? Ele falou, quero chegar em dezembro, magro e bonito. Falei, magro, você chega bonito, não consigo. Não tem jeito, né? Eu não sou dermatologista. Mentira, Rô. Um beijo. Foi engraçado, porque tudo que eu propus, ele fez. Não, ele é demais, cara. Nunca reclamou. Ele é demais. Ele é muito... E é isso que você falou mesmo. Você é movido a desafios, entendeu? E se alguém chega pra qualquer atleta, ou pra qualquer pessoa que tem essa mentalidade, e fala assim, você não vai conseguir, meu amor. Você mexe no... É muito louco. Não fala isso, não. É um conselho. Não fala que a gente não vai conseguir, né, Virna? Eu... Teve uma vez com o Ronaldo que foi engraçado, porque eu percebi que ele ama desafio, né? E aí eu provocava. Falava, vamos jogar... Dá uma olhada nessa foto. Gente... Glenda, olha isso. Primeiro dia e último dia. A criança dele e o Douglas ficou sarado. Três meses. Você tá brincando. É. Três meses. Gente do... Ó, vocês que estão nos acompanhando apenas no áudio. Tão perdendo o vídeo do nosso Ronaldo, gordinho e magrinho. Corre lá. Ó, não tem problema não. Você escuta tudo no áudio, dá cinco estrelas. Aí corre pro YouTube. Já segue a gente, já dá like, já manda mensagem comentando a foto do Ronaldo. Ronaldo, olha aí, ó. Cadê? Não faz... Depois a gente mostra, né? Mostra depois? É pra essa aqui? Mas dá pra ver? Depois vocês ampliam? Olha aqui que diferente... Não, mas isso aqui... Sabe o que é legal mostrar isso aqui? Pelo seguinte. Isso aqui é pra dizer que você só precisa ter força de vontade. É verdade. E disciplina. Mas assim, quantos quilos ele eliminou? 18. Mas ele foi pra... De 24, 25% de gordura, ele foi pra 14. Caraca. Mas o mais legal que eu gosto, assim... Eu gosto muito de pessoas, sabe? Então eu gosto de conhecer a pessoa. Então rapidamente eu saquei que o Ronaldo funcionava com competição. Toda semana tinha uma competição. Eu contra ele. Nossa. Ele ficava louco, né? Ele ia ficando louco. Basquete, perdi. Uma vez ele escolheu o vôlei. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Amador, 98% das pessoas que escolheram jogar vôlei comigo vão perder. Escolhe outro. Cara, ele ficou louco. É, mexeu no brilho dele. E ele ia, e ele ia, e assim... Ele é muito competitivo. E aí ele falou assim... A gente foi jogar tênis. Falei, começa de 4 a 0 pra você e todo o game é de 0 a 30. Uau. Ele é louco. Aí ele perdeu. E ele foi treinando, treinando, treinando. Hoje é pau a pau. Pau a pau. E você ainda encontra ele? Encontro. Assim, a gente sempre gosta do tênis, né? A gente tem um grupo e eu tô sem jogar. Então eu vou lá, bato 5, 2 minutos com ele, dou um abraço e falo, calma que eu tô voltando. Ai, fala um beijo pra ele. Fala que a gente cai ele aqui. Valo. Eu tenho tantas histórias com o Ronaldo. Eu vou dizer o seguinte, a Virna e o Ronaldo eram muito parceiros. Lá no Rio? O quê? O Rio ficou pequeno. Meu amor, era ferro internacional. Que isso? O humor, eu vou dizer, eu morro de medo desses dois juntos. É que agora o tempo passou, né, gente? O tempo passou, todo mundo casado. Deixa eu falar. Olha, mas não peguei ele não, tá, gente? Amigo, ele pegou minhas amigas. Eu não peguei não. Mas assim, ele é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito, assim. E eu conheci o Ronaldo quando eu machuquei o joelho, eu tratava com filé. E a gente ficou muito próximo. E ele tinha uma paixão pela minha amiga Leila. Eu falava, tu é muito feio. Ele e metade da torcida do Corinthians. A do Palmeiras, a do Flamengo, a do Fluminense. E ele achava, essa Leila é linda. Eu falei, meu, você é muito feio. Aí a Leila começou a namorar o Rosa. Ele ficou louco. Eu não posso perder pro Rosa. Já perdeu, né? Imagina. Eu disse, tem muita história legal. A gente vai trazer ele aqui, você vai ajudar. E por isso que o Ronaldo é o Ronaldo, né? Depois que você conhece mais, assim, de perto, essas pessoas que são, assim, fora da curva, né? Que são geniais. Mas a categoria gênio, você começa a entender por que elas se tornam geniais e por que elas são geniais, né? Porque tem essa mentalidade de querer ser sempre melhor, conseguir o melhor dele mesmo, né? O Ronaldo, imagina. Eu chego lá pra fazer um convite pro cara. Ele deve imaginar o seguinte. Esse cara quer se promover as minhas coisas. É, pois é, total. E eu falei pra ele, falei, cara... E ele é muito cuidadoso com isso. Muito. Ele presta muita atenção nessas coisas. Aí eu falei, cara, eu tô te escolhendo. Porque quando eu faço a medida certa, as pessoas param, me param e falam assim, ah, eu tô fazendo a sua dieta. Não é dieta, é exercício. E só tem um cara que vai levar a mensagem do exercício pra todo mundo parar pra ouvir que é você. Eu falar, ninguém vai ouvir. Sim. Você vai todo mundo ouvir. Aí, beleza. Uma semana, duas semanas. Aí, três semanas, ele me mandou um WhatsApp. Eu não tinha o celular dele. Aí, guardou e tal. Aí, um dia, a gente sentou ali. Tinha uns programinhas de bastidores de programa, sempre tem. Ele virou pra mim e falou assim, cara, agora eu vou fazer uma declaração pro Ronaldo. Ai, que lindo. Tcharam. Tcharam. Eu nunca falei isso. Eu gosto demais dele. Eu também. A gente ama muito ele. Ronaldo. Cara, eu já briguei por causa desse cara. Pode falar ali. Eu já briguei muito por causa do Ronaldo. Eu adoro esse cara. Por que que acontece? Ninguém acredita nisso. Todo mundo fica falando. Ronaldo ganhou seis milhões. O Ronaldo fez esse programa sem contrato. O Luizinho, o Alberto me ligava. Da reunião lá do conselho, falando assim, você tá brincando comigo? Ronaldo não atende ninguém? Como que você faz isso com a gente? Aí, eu ligava pro Boaz, que era o sócio dele, e falava, Boaz, tá fechado ou não tá? Tá fechado. Aí, chegou no dia da gravação. Primeiro dia da gravação, tava eu, na minha clínica. Eu, ele e o Boaz. Tocou o telefone, era o Luizinho. Falei, tá lá. Eu não tenho como gravar. Esse cara não assinou nada. Ele pegou o telefone e falou, fica tranquilo. Põe no papel que você quiser, eu assino, eu vou fazer. Palavra, né, gente? Palavra, palavra. E o Ronaldo, né? Que puja muito bem, né? Ele é incrível. E aí, todo mundo quer se aproximar pra tirar uma vantagem. E eu tentando blindar naquele meio, quem sou eu na fila do pão, ali na história. E aí, na terceira semana, ele me chamou e falou assim, Márcio, eu jogava futebol direitinho. Mas eu sou bom de conhecer pessoas. E eu sei que você quer meu bem. Eu só vou fazer o que você pedir. O que o resto pedir pra mim, eu não vou fazer. Ai, que fofo. Ele é demais. Confiança, né? E no final, que teve um jogo, Amigos do Ronaldo, Amigos do Zidane, em Porto Alegre. Uhum. O Ronaldo também, vou te contar. Tava todo mundo em Porto Alegre. Põe imprensa do mundo inteiro. O cara levanta e fala, olha, o responsável por eu estar aqui. E aí, entendeu? Eu não preciso fazer isso. Mas esse é o Ronaldo, cara. Eu tenho sim outras... Ele é muito generoso. Ele me pôs pra jogar no Maracanã, lotado. Na reinauguração do Maracanã. Amigos do Ronaldo, amigos do Bebeto. Só cara que ganhou a Copa do Mundo. Aí eu falo, Ronaldo, eu vou falar o quê? O que você tá fazendo aqui, né? Aí ele me falou, ué, Amigos do Ronaldo. Você vai falar que você é amigo do Ronaldo. Mas é legal você trazer esse exemplo, né? Da sua experiência com o Ronaldo. Porque a gente conhece tantas outras pessoas que têm essa experiência da lealdade, da generosidade, assim. Eu tenho um grande amigo, um grande amigo que sempre acompanhou a carreira do Ronaldo, que sempre esteve junto. E certamente você sabe quem é, né? O J.R., né? O João. E que é a mesma coisa. Então, assim, o Ronaldo, ele tem essa característica, né? Quando ele é fiel, quando ele acredita naquela pessoa, e quando ele vê que aquela pessoa é genuína, que tá com ele porque gosta dele... Eu gosto dele, não quero nada dele. Ele é muito gigantesco, né? Ele é muito espirituoso, né? Muito. O estado do lado dele é um astral bom, né? Tirador de onda. Ele me surpreende, cara. Dezembro do ano passado, acho que era dia 23. Eu falei, putz, ele tava batendo bola de tênis, eu falei, vou lá, tá na casa dele. Aí cheguei, ele deu aquele abraço, e dali a pouco ele assina uma camisa pra mim, do Corinthians. E o que ele escreve na camisa, eu falo... Que lindo, né? Você fala... Não, não, e do nada, né? É do nada. Eu tenho vergonha de gostar das pessoas, entendeu? Então, assim, são pessoas que não precisam fazer aquilo. E que fazem. Entendeu? Eu lembro que algumas vezes ele falou, pô, vamos ser sócios, não sei o que. Eu falei, cara, já deu. Ser seu amigo tá... O que você já fez tá pra mim achou? Que, por sinal, Leandro, eu fui lá na clínica dele. Incrível. Incrível. Conta aí, Márcia, um pouco da sua clínica. Tem academia, tem pilates, tem piscina, tem quadra. Cara, eu nunca fui lá. É enlouquecedora aqui, ó. Eu moro em São Paulo, cara. Ah, temos aqui. É incrível. O que foi que eu marquei de lá que acabou que desmarcou? Não me lembro. A gente chegou a marcar, né? A gente ia marcar alguma coisa pra falar, conversar de alguma coisa que eu já esqueci. É verdade. É, aí eu marquei de ir e não fui. Não me lembro o que foi. Acho que era de uma plataforma, alguma coisa. Ah, é isso mesmo. A plataforma de saúde que eu nem faço mais parte, HSPW, que é maravilhosa. A ideia é maravilhosa. Fernando, um beijão pra você. Não sei como é que tá mais a plataforma. E eu me lembro, voltando a falar só um pouco dessa questão da saúde mental, foi por causa disso mesmo, que eu queria te levar pra plataforma. Exatamente. Exatamente isso. Exato. Acabou que eu saí da plataforma porque eu não tinha tempo pra me dedicar à parte executiva, a qual eu tinha que fazer e eu não tinha como, eu não tinha tempo. Falei, Fernando, cara, não dá. Eu prefiro sair, eu quero ser honesta. Eu prefiro sair, porque eu não tô ajudando em nada do que fazer o mal feito. E aí eu saí da plataforma, HSPW. Uma plataforma digital de saúde integral para empresas. Muito legal. O projeto é maravilhoso. Fala sobre a clínica que é muito... Há quanto tempo ela existe? A clínica existe desde 2011. Não era uma coisa que eu queria. Fiz pra ajudar amigos, pessoas que eu gosto. Caramba. Então, na verdade... Já nasceu bem. Já começou muito bem a clínica. Em 2010, eu já com problema de joelho e tal, comecei a fazer fisioterapia. E a Débora, acho que você não conheceu, que é sócia lá da clínica, ela me tratou. Ela tinha uma clínica, mas pequena. Aí eu falei... E ela querendo sair dali daquele espaço sem condição. Eu tinha um amigo que morava em Los Angeles, estava todo enroscado lá. Eu falei, você quer saber? Eu vou montar uma clínica e vou deixar cada um tocando uma paz. Que legal. E aí foi. E aí o negócio foi crescendo, foi crescendo. E hoje é um monstro. Não, é uma imensidão. É uma cidade ali dentro. Eu me apaixonei, deu vontade de chegar e sair malhando, sair treinando. Nutricionista, médicos. O Alberto veio. Fizioterapia. Esse que ele virou, ele chegou e falou, pô... O Alberto é demais. Um beijo. O Alberto e Marcinho. Casal sensacional. Aí o Alberto falou, pô, se fosse no Rio, eu ia morar aqui. Sim, incrível. Agora vem cá, as pessoas que procuram a clínica, procuram mais pra quê? Dor. Por quê? Dor. Fisioterapia. Dor. Querem emagrecer. E aí começa o processo. Eu percebi que a maioria das pessoas que queriam emagrecer falavam, ah, eu não consigo ficar de dor. E a Débora é uma fisioterapeuta absurda. Então, hoje, a pessoa entra, emagrecimento, dor. Hoje tem muita gente, até por ser alto de Pinheiros, tem uma população um pouco mais idosa lá. E muita gente que chega querendo autonomia. Cara, essa parada de autonomia, sim. Qualidade de vida, né? E aí você vê, assim, umas coisas que você fala, não tô acreditando que você tá assim. A pessoa chega ruim, aí três, quatro meses você encontra, assim, você fala, pô, que legal. Você fica feliz, sabe? Muda a audição. Eu acho que a clínica cumpre esse papel. Que legal. Eu vou te falar, eu não atendo mais lá. Só, por exemplo, se a Glenda falar, ah, vamos lá, vamos, se indicar alguém, e não cobro quem eu atendo. Porque eu faço, bom, quem toca ali a parte técnica da história é a Débora. Eu dou a linha e ela toca o negócio. Então, assim, todo mundo que frequenta lá, cada três meses tem que passar por ela. Que legal. Pra entender como tá, pra ver se precisa mudar alguma coisa. Essa é a única coisa que eu faço questão. Eu falei, eu não posso estar tratando de uma pessoa sem saber a evolução dela. Claro. Sem saber o que ela precisa e o que não precisa. E aí eu percebo a alegria das pessoas lá dentro. Aí eu falo, putz, então tá funcionando. Que legal. Então tá funcionando. Muda tudo, né? Tudo. É impressionante. Eu fiquei impressionado. E eu vi vários públicos de idade diferentes. Desde jovem. Crianças. É, crianças e idosos ali, né? É, é. E eu achei bem interessante. Bacana. Eu gosto. Eu gosto do clima lá. Eu gosto. É. Mas se falar em clima, me conta aí como é que tá o seu coração. Ih, lá vai. Agora é o seguinte. Olha só. Eu tinha que ser a pergunta. A nova eb da televisão brasileira. Virna Dias. Vai por mim. Pode apostar. Como está o seu coração? Ah, eu fiz um eletro pra cirurgia. Bola, senhor. Sensacional. Sensacional. Você tá maravilhoso. Eu tenho uma fofoca aqui que eu vou contar. Vou contar. Fofoca. Quando eu jogava fone de praia, eu comecei a jogar com a Sandra Pires. Sabe quem o Marcinho namorava? Ela sabe. Ela cobriu. Sei, cara. A Celda. Eu fiz matéria dos dois. Era mil amores. Não, amores não, não. Amores não, não. Lembra? Lembra? Cara, eu era, sem brincadeira, eu era a repórter que grudava na Celda e na Adriana. Eu vivia com as duas, pra cima e pra baixo, pra baixo, pra cima. Contava história, conhecia a família, ia pra Fortaleza. Você lembra disso? Lembro. Eu se lembro. Então, éramos nós quatro, literalmente. É, Marcinho, Marcinho. Era pegador. Era pegador. Como é que tá seu estado civil? E conta aí, porque tem esse podcast assim, ó. É, pode vir com Glenda, mas a gente pode mudar, pode vir na Glenda. Gente, para, caralho. A Glenda tá solteira, não é você ir nela, você é só amigo. Ela tá solteira, mas se eu tiver solteira, a gente pode entrar na lista de candidatos. Eu vou te falar uma coisa. Conta tudo, não esconde. Galera, vamos saber aqui dele. Você falou do… Atenção, pretendentes. Quem tá de olho no assim? Pra falar o quê? Primeiro da Celda. De tudo que seu coração falar. Você tá namorando? Tá solteiro, solteiro? Não, tô namorando. Eita! Quanto tempo? Acho que uns dois anos. Eita! Tá quase casando. Que nem fala o povo lá no interior de Campinas. Tá firme! Tá firme! Porra, quem tá dois anos tá firme. Tá firme, tá firme. Você tem vontade de ter filhos? Eita! Boa pergunta. Cara, tenho até, tenho. Mas assim, eu sou um cara que, quando eu começo as relações, eu não me preocupo muito se a pessoa quer ter filho ou não quer ter filho. É engraçado, é muito essa coisa da energia, né? Que é tudo, né? Então, durante muito tempo, eu namorei, eu tive namoros… Cara, não quer casar mesmo. Eu tive um namoro de 10 anos, o outro de 8 anos. E pessoas que já tinham filho. Entendi. E aí, às vezes, eu acho que falo, putz, tô meio velho pra filho. Entendeu? Que velho que é? Velho nada! As homens. Que velho nada! Como é o nome da sua namorada? Tem gente com 60, 70 anos de filho. Bruna, para de usar pílula e acerta que ele quer ser pai, viu? Manda ver, filha. Massinha, cheio de saúde. Bruninha! Segue, Birnoca. Pode ir. A gente vai estar lá. E eu… Estou batizado. Mas eu vou te falar, é… Eu, por exemplo, os filhos da minha irmã… Pô, eu não vou falar que eu criei, que eu ia ter sacanagem com a minha irmã e com… Não, mas criou, é igual a minha irmã com os filhos. Você ama a criança, né? Pô, pegava na escola, tomava banho todo dia, levava pra quadra. Eu tenho certeza que eles gostam de atividade física. Devido ao ser necessário. Eu era muito chato com eles. Falava, bora jogar, bora jogar, o tempo inteiro. Então, eu sei que eu sou muito presente pra eles, né? Pra todos os sobrinhos, assim. Muito engraçado. A minha irmã também. Minha irmã fala sobre isso, assim. Essa questão da tia, relação tia e sobrinho, né? A Débora, que é minha sócia, eu namorei com ela, sei lá, uns sete, oito anos. E quando eu a conheci, ela tinha um filho que tinha quatro anos. Hoje ele tem 18, 19. 19. Seu amigão. Pô, ele me ama. Ele me adora. Ele acha que… Isso aqui é maravilhoso. E assim, eu faço tudo por ele. Então, pra mim, essa questão é… Vocês têm vários filhos. É. Parabéns. É, por aí. Ô, Massinho, mas eu tenho um filho de 12 anos, né? Qual a idade certa pra introduzir a musculação na criança? Esse é um questionamento que meu filho tá todo mês me pedindo pra fazer musculação. E eu não sei se tem a musculatura, a estrutura óssea ainda pra pegar essa carga. Você acha que é muito precoce, 12 anos? A infância mudou muito, né? Nossa infância, nossa adolescência, a gente tinha uma quantidade de atividade física natural que era muito mais legal. Sim. Porque você tinha uma aprendizagem muito mais lúdica. Então, você ia jogar vôlei, basquete, correr, brigar. Pique-esconde. 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 E você tinha todo um trabalho de ganho muscular, de desenvolvimento, mas não só muscular. Mas você tinha de habilidades, né? Noção de espaço, de tempo, lateralidade, habilidade, driblar, quica-bola. E as crianças hoje têm isso muito limitado. E você tem os espaços muito limitados. Então, muita gente com 12, 13, 14 anos fala, pô, onde que eu vou fazer atividade física? Academia. A academia, na grande maioria das vezes, vai restringir a esteira, a musculação, a esteira é chata, a bicicleta é chata. E a musculação dá aquele resultado no momento que o adolescente tem uma autoestima meio complicada, porque o corpo tá mudando. Então, a musculação, nesse momento, ela tem que ser com pouca carga, privilegiando, aprender a executar o movimento. Entendi. Porque aí você não vai prejudicar... Uma consciência, né? Do que funciona nos aparelhos. Consciência corporal. Você vai dar um pouco de... E, assim, uma pena que você não tenha tantas academias com espaço, com quadro, com piscina, pra explorar outras coisas. Porque é mais divertido. Ninguém vai me convencer que, aos 13 anos, é mais legal fazer musculação do que jogar. Do que brincar. Do que correr. Do que correr. Do que pular. Do que pular. Eu também acho. Então, não existe. Total. Ali é porque pode complementar, mas com pouca carga e privilegiando a execução. Você sabe que eu tô atravessando um problema agora? A minha Maria tem 10 anos, né? Acabou de completar. Ela tem 1,72m. Ela é muito alta. E ela começou agora com fortes dores no joelho. Eu tô achando que ela tem um espichão muito rápido. Pode ser. E aí eu fiquei muito preocupada. Fiz exame, raio-x não tinha nada. Ela começou a fazer agora osteopatia infantil. Boa. E melhorou muito, Marcinho. Agora, a minha... Eu posso fazer uns elastiquinhos com ela? Eu... Se fosse minha filha. Sim. Duas vezes na semana eu punha num pilates. Pilates. Que é chato, mas é bom. Legal. Boa ideia. Porque vai organizar toda a cadeia muscular dela. Sim. Vai alongar. Vai ter ganho de massa muscular. Porque você tem as molas. Poxa, bacana. Boa dica. Eu acho muito interessante. Principalmente pra quem tá em fase de crescimento e é tão alto. O corpo começa a ser meio que desengonçado, né? É. E isso faz muita diferença. Ótimo. Consciência corporal. O Eduardo teve isso, né? O meu menor... Teve essa dor no joelho também? A vida inteira. Ele cresceu tão rápido. Tão rápido. Que assim, toda vez que eu ia no pediatra, o pediatra dizia, não, agora não tem mais espigão nenhum. Ele não vai dar esse salto de novo, porque agora já deu quatro. Aí ele, bluf, cresceu de novo. O Eduardo é cheio de estria nas costas. A pele rasgou. A pele não aguentou. Então, as costas inteiras de estria, de cima a baixo, assim, ó. Estria, 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 porque não aguentou. E as dores no joelho, tadinho. Lembra que ele acordava de madrugada? Mãe, tá doendo. A minha Maria tá assim. Mãe, tá doendo. E não tem o que fazer, né? Eu não tenho o que fazer. Aí eu ficava fazendo assim, ó. Vai passar. Aí eu ficava esquentando assim, sabe? Passando a mão assim, esquentando. Aí ele acabava que dormia cansado. E eu tive também. Mas dói mesmo. Eu tive também muitas dores no joelho de crescimento. Eu cresci rápido. Não cresci tanto, igual a você. Parei no 1,70, mas escrevi rápido. Com 10, 11 anos você tinha essa altura? Com 11 anos, eu mestruei. De 11 pra 12, eu cresci 15 centímetros. Eu tinha 1,70. Eu fui pra 1,85. Com 12 anos, eu tinha esse meu tamanho. Muito rápido. Agora minha Maria não mestruou ainda, graças a Deus. Ah, ela vai pra 1,85. Ela vai mestruar ano que vem. O pé dela é 41 já. Caramba. É enorme. E assim, e ela tá curtindo vôlei, sabe? Essa coisa da alimentação, da consciência nutricional. Ela já tem bastante do que ela pode comer, do que ela não pode comer. E a minha única preocupação era essa coisa realmente das articulações, né? Porque eu botei ela na yoga, tá fazendo yoga também. E eu vou agora introduzir o pilates. Boa ideia. Não tem como a gente voltar no tempo. Pilates pra adolescente, pra essa fase assim, é legal. Pô, você tem consciência corporal. E não tem peso, não tem impacto, é peso pro seu corpo, né? Você vê, às vezes, os caras chegando lá na clínica com 50, 60 anos, os caras não tem noção nem como contrair o abdômen. É muito louco isso. A gente não imagina que isso aconteça, né? Contrai o glúteo, cara. Tô contraindo. Não, deixa eu te explicar. Não tá acontecendo nada aí. Ele não consegue, ele não tem essa consciência. E é normal. É normal. Muito mais normal do que a gente pode imaginar. É. É muito louco. E, assim, tem muita gente também, por exemplo, sei lá, que de repente tá escutando a gente com 60, 65, 70 anos de idade e que nunca fez atividade física. Imagina só, já tá sentindo toda essa diferença de movimento, né? Até de força. Levantar da cadeira, por exemplo, já é um esforço enorme pra quem perde muito essa musculatura da perna. A gente fez isso direto acontecendo, os senhores que caem, quebram o fêmur ou quebram a bacia e tal. O caminho mesmo é a musculação? Musculação, pilares, não tem jeito. Mulher eu sei que tem que fazer musculação, não é isso? Mulher tem que fazer musculação. Mulher tem que fazer musculação. É um inferno, mas tem que fazer, tá? Eu fiz um, eu abri. Ou não, eu tô falando mentira. Não, tem. Eu fiz uma abertura num congresso de geriatria e tal. Eu adoro geriatria, eu queria ser geriatra. E é muito louco isso. Porque você tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, autonomia. A gente passou dos 40 anos, a gente começa a perder massa muscular de uma maneira mais acentuada, depois dos 60 mais ainda. Ah, e aí? E aí você tem que dar um estímulo pra ganhar massa muscular pra repou o que você tá perdendo no mínimo. Mas tem que você botar muito peso? Não. Não. Tem que fazer musculação. Tem que fazer musculação. Tá, tá bom. E aí, beleza. Então, pela autonomia, eu já acho que tem que fazer. E aí, na verdade, nesse congresso a gente tava vendo a saúde mental. Que tem uma relação direta entre quantidade de massa muscular e aumento de casos de demência. É mesmo? Então, quanto mais massa muscular você tem, menor a chance de você ter demência. Olha que incrível. Caraca. Não acredito. Principalmente de membros inferiores. E aí, se justifica porque dois terços da nossa musculatura é de membro inferior. Você tem a panturrilha, que é o segundo coração, que faz o sangue retornar pro coração. E isso aumenta a vascularização dos neurônios, oxigenação do cérebro. E você consegue retardar, porque todo mundo vai ter uma diminuição de cognição ao final da vida. Você retarda esse processo. E aí, quando eu comentei isso, foi um vídeo que viralizou de um jeito assim. Eu comecei a olhar e falei, cara, o que que tá ganhando tanto seguidor aqui? Que foi quando eu apresentei esse estudo. Que legal. Então, nunca é tarde pra começar, né? Nunca é tarde pra começar. Não, eu acho que eu vi esse vídeo seu, sabia? Foi uma coisa que me chamou a atenção. E assim, nesse documentário eu entrevistei uma neurocientista que chamou Wendy Suzuki. Ela é chefe do Departamento de Neurociência da Universidade de Nova York. E ela falando de atividade física, ela fala assim, cara, você escolher só um órgão no seu corpo como mais beneficiado do movimento é o cérebro e não tem discussão. Aí ela começa a falar que você melhora a memória, aprendizagem, diminui chances de doenças como depressão, ansiedade, mal de Alzheimer. Pô, melhor estado de alerta, você vai dormir melhor. Ela começa a falar assim, aí você fala, ela te convence. Que legal. É impressionante. Atividade física. Atividade física. Aí eu pergunto qual. Ela fala, a atividade aeróbica, ela traz um pouco mais de benefício. Eu amo aeróbico. Amo aeróbico. Derreto assim no aeróbico. Derreto. Escada, bicicleta, correr. Eu gosto de derreter. Eu saio que eu... Não sei nem pra onde eu tô indo. Eu fico assim uns dois minutos andando pela academia. Ninguém fala comigo. As pessoas já sabem. Ih, olha lá, tá em transe. Eu fico assim, ó. Derretida. E você sabe que agora... É bom? É bom. Deu fim na pura. Mas fizeram um estudo pra saber... Qual o melhor esporte pro seu cérebro? Esporte. Atividade física. Atividade física. Qual é? Qual é? Não sei. Qualquer uma com raquete. Raquete? Com raquete. Porque você ativa três regiões diferentes do cérebro. Você tem que tomar a decisão o tempo inteiro. É verdade. Você não sabe que decisão é essa. É rápido. Você resg... Quando você vai tomar uma decisão, se eu vou bater uma paralela, uma diagonal, você resgata no seu cérebro memórias anteriores pra saber essa... Então você tá acendendo aquela luzinha ali de memória o tempo inteiro. Então ao mesmo tempo que você reage a uma coisa, um estímulo que você não sabe qual vai ser, você ainda vai resgatar a memória do passado pra tomar essa decisão. E tudo rápido. E aeróbico. Então você junta várias coisas. É, porque tem aeróbico. Então pode ser tênis de mesa, pode ser... Beat tênis. Beat tênis. Sucesso beat tênis. Sucesso. Pode ser beat tênis. Que bacana. Olha que legal. Eu não sabia. Que dica boa, hein? Essa dica é uma super dica. De caça. Agora, gente, eu odeio molhar a perna. Tem que molhar a perna, então, né? Perna, panturrilha, bumbum, é isso, né? Eu adoro. Mas você faz escada. Agacha, agacha. Você faz escada. Eu faço escada. Sabe quanto tempo eu faço de escada? Uma hora, uma hora e vinte. Então, você sabe que eu falo muito de escadas. E dou pique em escadas. O seu joelho não dói? Nada. O meu barato na escada é da pique. Então eu fico ali no... Eu aqueço entre 10 e 12. Aí fico entre 12 e 14. E aí vou a 24. 24. Corro na escada. Eu adoro. Aí volta. Aí fica um tempinho e vai de novo. Agora, o coração, né? Vai, então. Nossa, o meu pé é tão grande que não dá na escada. No degrau. Ele está pra fora. Aí eu nunca faço aqui. Vamos ver pra fora. Melhor a mais. Olha, fabricantes de escada, aumenta um pouco. O degrau. O degrau, porque o pé é 42. 43, não dá ali. Fica pendurado pra fora. Mas você sabe que esse negócio de escada, eu falo tanto. Eu adoro escada, cara. Adoro escada. Eu fiz algumas intervenções populacionais. Uma delas em 2016, em Jaguariúna. Jaguariúna, que eu fiquei um ano lá e renderam alguns artigos científicos de como mudar o estilo de vida e economizar na saúde do município. Foi sensacional. Cara, que fantástico. Foi maravilhoso. O trabalho lá com o prefeito. É, então. É o Gustavo. E aí depois eu fiz, durante dois anos, na região mais vulnerável de São Paulo, que era Itaquera. E tem esse CEL, né? Que é um centro de educação e tal. E aí eu falo sempre de escadas. Não precisa ir numa academia, né? Só de escada. Aí eu cheguei num céu e tava lá batizado as escadas do céu de Márcio Otávio. Eu fiquei feliz. Ai, que bonitinho. E o Emílio, do Pânico, ele, além de ser um amigo querido há 30 anos... Emílio, um beijo pra você. Aliás, Emílio, você tinha que vir aqui. É verdade. É, o Emílio é demais. Mas ele tá com algum problema de saúde. É, tá. Mas graças a Deus deu tudo certo. Então, que bom, Emílio. Um beijão. O pessoal brinca que o Emílio é o meu case de sucesso. Porque a gente é amigo há muitos anos e eu chegava... A gente já tá quase toda sexta-feira. Eu gosto de saúde, bem-estar, tá com nada. Eu gosto de CCC. Café, cigarro e cachaça. Eita, céu. Você conseguiu mudar isso? Mas pode ter o CCC. Mas desde que faça atividade física, né? Eu sei que em 2014, eu fui lançar um livro no Pânico e convenci o Emílio a não usar mais elevador na Jovem Pânico. Só escada? Só escada durante três meses pra ver o que ia acontecer. Eu sei que depois de 40, 45 dias, ele já tava conseguindo subir os 17 andares na metade do tempo. Aí ele falou, fim de semana eu vou começar a caminhar. Cara, que fantástico. Olha, o Emílio saiu de, sei lá, 36, 37% de gordura. Hoje o Emílio tem 19% de gordura. Uau! Corre. Vai na academia todo dia fazer musculação. Gente, surreal. E começou a subir escada, cara. Tá vendo, gente? São coisas tão fáceis que a gente pode fazer pra mudar a vida da gente e muda tudo. Cara, ele manda, ele mandou a avaliação dele. 19% de gordura. Ele tá feliz, assim. E muda tudo, professor. Ele fala que o que mais mudou, que ele era mal-humorado e qualquer problema ele ficava nervoso. Sim. Vai na rádio. Hoje, esquece disso. É, é endofina, né? Cara, isso é muito bom. Eu digo, eu brinco que depois de 10 minutos de qualquer aeróbico que eu faça, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu tô rindo pra parede. É verdade. Ô, Marcinho, tem algum horário melhor de fazer atividade física ou é da pessoa? Três pontos importantes. Primeiro, faz quando der. Então, esquece isso. O importante é fazer. Segunda coisa. Você tocou num ponto que eu gosto muito. Você tem que se conhecer, cara. Tem gente que quando acorda, se pegar um cotonete, não consegue. Quanto mais um altera, né? E à noite o cara tá... Pilhado, eu sou o contrário. Não é meu caso. É, eu sou de manhã também. Eu já me conheci. Se eu não fizer de manhã, putz, à noite só se for um jogo. É, eu também. Valendo alguma coisa. Eu também. Senão não rola. Eu também. À noite eu já tô abaixando a minha... Você entendeu? A minha onda cerebral. Já tô mais cansada, mais periçosa. Normal, ciclo circadiano. E aí, os estudos mostram que é o seguinte. De manhã, se você fizer um trabalho aeróbico, você tende a queimar mais gordura. É, porque o metabolismo continua acelerado, né? Isso. E no final do dia, lá pelas quatro, cinco da tarde, um trabalho com peso é um pouquinho mais indicado pra ganhar massa muscular. Entendi. Agora, pô, faz quando der. Se conheça. Eu funciono de manhã. Eu prefiro fazer de manhã. Eu também. É, eu também. Eu faço igual a gente. Daqui a aqui, cara, nem me liga que tá perdendo seu tempo. Eu também acordo muito cedo. Você acorda muito cedo também? Cara, minha vida mudou horrores agora por causa da CBN. Porque durante doze anos eu fazia ao vivo e minha vida era pautada por acordar seis e meia da manhã, falar na rádio e tocar a minha vida. E a gente resolveu agora... Fazer gravações. Porque vai entrar um pouco mais cedo e eu gravo. Então, as três primeiras semanas eu fiquei completamente perdido. Porque você acorda e fala, pô, não vou falar na rádio. É, não vou. É um hábito. É um hábito. Um vaziozinho. E agora já, mas continuo, eu acho que tem que acordar cedo. É, eu acordo cinco e meia da manhã. E fim de semana eu não consigo dormir muito mais. Eu também não. Mas não consigo nem a pau. E aí eu comecei a dormir mais cedo. E obviamente você perde o lado social muito da vida, né? Porque eu chego... Eu e a Virna, então é ridículo. Amiga, vamos arrasar! Bom, mas aí uma olha pra cara, dá dez e meia da noite. Onze horas, duas tardes. Às cinco e meia da manhã, às duas trocas, eu não me saio. Ela dorme. Sem brincadeira. Se eu chegar num restaurante e tiver cansado, meu filho, olha, eu dormo. Às cinco minutos eu volto pro papo. Ela dorme. Paga o meu, mas não tô nem aí. Você sabe que uma coisa... Uma vergonha. Você me visita na minha casa, eu recebo, eu cochino um pouquinho. Eu acordo. Eu giro o pôr dela e fico assim, ó. Você sabe que uma... Aí que um pouco ela vai... Gata, gata. Eu falo, caramba. Que dia, velho. Eu acordo cinco e meia. Mas o fato de você dormir mais cedo, eu acho que é até melhor, né? Pro organismo. Eu nem discuto. O pessoal fala, a coisa mais importante é o sono. É o sono, eu concordo. Mas mesmo se você for dormir quatro horas da manhã e acordar onze, ou é melhor sempre dormir, não sei o que, e acordar seis? Não, eu não sei. É porque se... Fala-se... Todo mundo fala um monte de coisa. Cada um tem uma história, né? Eu acredito que seja o seu corpo mesmo, né? Quando você consegue descansar. Primeira coisa que eu falo é... Tem um cara que chama Matthew Walker. É o cara do sono. O livro dele chama Por Que Nós Dormimos. Precisa de uma pós lá do cara. Compre o livro. Agora, é mais do que provado. Quem dorme mais do que seis horas, vive mais do que quem dorme menos de seis horas. Ponto. Cinco anos. Simples assim. Mas e quem dorme? Aquelas pessoas que dormem dez horas. É ruim também. Acima de nove horas aumenta a mortalidade também. Ah, então você tem... Mínimo seis, máximo nove. Esse é o padrão. Agora, quando você fala do horário de dormir, eu sempre gosto de falar o seguinte. Nós não fomos moldados nos últimos dez anos, né? Nossos pés tem aí uns quatrocentos mil anos brincando. E uma das coisas que fez que a gente sobrevivesse e que baliza tudo na nossa vida é o ciclo circadiano. Sono, vigília. Luz, escuridão. Sim. Pô, você dormir de manhã não é bom. É. Não é bom. Simples assim. É. Agora, não à toa, toda vez que vai escurecendo, você falou uma coisa muito interessante aqui. Minhas ondas cerebrais começam a diminuir. É fato. É. Meu corpo começa a liberar uma série de substâncias pra induzir pro sono. Uma delas, a melatonina. Só que como a gente inibe a produção da melatonina por causa de tela, por causa de luz, a gente começa a tomar. Então, assim, quem consegue dormir lá pelas dez, dez e meia? É, eu tô dormindo nove e meia. Eu também. Nove e meia, dez, né? Então, a gente faz isso. A gente meio que mata a nossa vida social. Mas... Acabou. Não, juro. Mas é bom, né? Só acabou. Entendeu? É impressionante. Eu até falo com as pessoas, ó, não, me chamam pra jantar, não. Me chamam pra almoçar. Um happy. Pra tomar café da manhã. Agora, pra jantar. O jantar do nosso grupo de amigos lá. Sete. Começa às oito, dez, dez e pouco, a gente já tá vazando. É, tem que ser assim. É velhinho. Isso é qualidade de vida. A gente tá velhinho, né, gato? Tá velhinho, né, gato? A gente fica botando esse discurso aí que é melhor domicílio acordar cedo. Não, a gente tá velho mesmo. Imagina se falasse isso pra gente lá. Nossa, 10 mil anos atrás. Meu amor, 10 anos, eu tava bombando. Tava me arrumando no banheiro com música eletrônica, mão pra cima, copo de vodka do lado e ó, 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 ó. Cara, eu lembro, a Glenda tinha acabado de voltar de um mundial e teve uma festa no apartamento dela. Eita, na minha casa? Festa numa pedra com os nomes que é babado, é babado. É babado. Eu não sei se você lembra. Eu tocava? Já? Não, né? Já? Já não. Você lembra do Fernando Augusto, Fernando Pinto de Moura, amigo do Luiz Paulo? Claro, claro que eu lembro. Claro que eu lembro. Luiz Paulo, tá bem? Tá bem, tá bem. Pai novo, pai fresco. Pai ó, tá vendo? Tem cinco meses. Um beijo pra você, Lu. E aí a gente foi pra casa da Glenda, assim. Caraca, que meia boa, né? Eu acho que começou antes da meia-noite aquele dia. É, né? Imagina a hora que terminou. E a gente perdia uma noite de sono e não pegava nada. Nada. Você falou do Luiz Paulo? É. A gente tinha um torneio de vôlei de praia pra jogar no sábado. E a gente saiu pra jantar. Enfim. Acabou conhecendo ali duas meninas. É, normal, né, gente? Normal. São toções. Acho que a gente foi dormir umas seis da manhã, Vila. E nove horas a gente tinha que estar na quadra. Não, e jogou pra caramba ainda. É, hoje? Eu não teria chance. Eu daria W.O. fácil. Não teria condição. Não, eu, mas no auge da minha carreira, que eu amo o carnaval, né? Amo. E a gente treinava nos carnavais. Porque o campeonato não parava. Não parava. Quarta-feira de cinza tinha jogo. Eu jogava aqui. O Zé Roberto nem sabe, vou contar agora. Vim, Zé Roberto. Eu jogava aqui com ele em Osasco. Ele fingia que não sabia. Eu pegava o avião. Ia pra chegava, ia pra sapucaí. Virava à noite. Mas não bebia, né? Porque aí também ia ter que treinar. Aí os fotógrafos chegavam, tiravam foto. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Eu fugia, porque não podia sair na imprensa. Virava, saia da sapucaí. Seis de amanhã, pegava o voo nove. Meio dia voltava a treinar. Interessa. Feliz da vida que tinha vindo minha mangueira entrar. O salgueiro. Uma saúde diferente. Hoje, se eu vira uma noite, é uma semana pra recuperar. Ah não, eu tô acabada. Uma loucura, uma loucura. Velha, acabada. Tempo de coisa, né? Eu, é. É, lembro disso. Mas é gostoso essa vida. Mas é o movimento da vida. É o movimento. É o movimento, Marcinho. É o movimento. Eu tenho que encaminhar pra encerrar. Mas, ó. Das seis e meia às nove da noite, a gente tá bem. É, o quê? Eu tô bombando. Seis e meia da manhã, meu. Eu tô bombando. Bombando. Não é, não, Vinoca? A gente já falou dez vezes. Os nossos maiores papos. Os nossos maiores, é de manhã cedo. A gente já falou dez vezes. Resenhou. Já resenhou. Não sei como é que tem tanta resenha. A gente só adaptou onde colocar energia. É. Exatamente, Marcinho. Ó, antes de encerrar, eu só tenho uma dúvida. Agora é minha mesmo. Minha como atleta. Todo mundo fala que é melhor fazer musculação depois aeróbica. Eu faço aeróbica depois musculação. E faço muita aeróbica, pesada. E depois eu faço musculação também. Não tão pesada assim, porque o meu corpo, ele não trabalha bem com muito peso. Não trabalha. Você faz mais repetições. Eu fico toda arrebentada. Quando eu começo a subir muito peso, eu fico arrebentada. É cada um, cada um. Não, é assim. Qual o seu objetivo principal? Seu objetivo principal? Saúde, manter o peso, ter uma massa muscular que não é hipertrofia. É, exato. Não faz diferença nenhuma. O que pode fazer uma pequena diferença? Terminou o aeróbico, vai fazer a musculação, se hidrata, gelzinho ali de carboidrato, qualquer coisinha ali, só pra pôr um glicogênio muscular, foi pro jogo e vai pra musculação. Não vai fazer diferença nenhuma. Então ótimo, obrigada. Ah, mas tem uma diferença de 1% pra 1%? É, meio por cento. Não, meu objetivo é esse aqui. Eu não quero ganhar massa. Agora, pra ganhar massa, é melhor fazer o aeróbico depois, né? Porque se você faz outro treino mais... Qual o objetivo principal, né? Então aquele cara que é de hipertrofia, você vê esses caras que eles malham, malham, malham e aí eles vão pra esteira andar depois. É, é. É porque o objetivo principal dele é o ganhar o músculo. Entendi, tá bom. Ah! Chegou o fim! Ah, Marcinho! Marcinho! A gente vai ter que fazer um no meu canal, 100 horas pra começar, 100 horas pra acabar. É, por hora que você quiser. É, é só chamar que a gente vai lá. 24 horas. Vamos embora. Com os lobos que viram, né? Fechou. Olha, eu adorei. A gente chama o Ronaldo também. E assim, é... A gente recebe, né, convite pra falar de saúde, que eu acho importante e tal. Mas quando a gente recebe um convite pra rever, amigo, pra se divertir, isso daqui é... Isso não é trabalho, pelo amor de Deus. Isso é bom demais. Adorei rever. Pô, Glenda tá em São Paulo. Eu tô em São Paulo. A gente não se vê isso. É um absurdo. É um absurdo. Ô, Bruna! Eu vou pegar o seu telefone. Porque ele manda... Deixa ele pra lá, porque eu não consigo falar. Tá tudo certo. Não responde. Tá tudo bem. Agora, Bruna, você... Me dá o seu telefone. Eu vou dar o meu. A gente troca. A gente se encontra. Aí ele aparece. Entendeu? Marcinho, obrigado. Obrigado a você, Vina. Obrigado pela oportunidade de trocar experiências aqui, né? Eu acho que hoje as pessoas precisam tanto de uma qualidade de vida, de uma longevidade. Ali, você deu dicas, assim, muito especiais. Te amo, viu? Ah, é recíproco. Você é muito, muito especial. A gente tá muito feliz com você aqui. Eu, muito feliz e... Eu não esperava receber o seu WhatsApp. Quando eu recebi, eu fiquei tão feliz, né? Que eu falei, pô, e é muito bom. Porque são esses momentos que a gente se reconecta. É, é verdade. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Marcinho. Adorei, beijo. Adoramos. Também amo, tá? Também. Mas meu amor maior que eu sou maior. Vem que a gente vai competir, é isso mesmo. É, o coração dela é maior, né? Não tem jeito, eu não vou competir. É, competidora. Não, eu não vou competir, tô brincando. Então, vai junto os nossos corações. Imagina o tamanho do amor. É, muito grande. Obrigado, amor. Valeu, gente. Beijo grande. Virnoca, eu ficaria aqui até amanhã conversando com Marcinho. Demais, né? Quantas dicas de saúde, de qualidade de vida e movimento, né, Glenda? É, movimento. Como é importante essa questão do movimento, né? E não tem idade, né? Pra você recomeçar ou começar. Exato. Isso que é mais legal, né? Que ele falou da necessidade da gente movimentar, da gente utilizar a nossa musculatura, nosso corpo. Agora, impressionante aquela história que a panturrilha, a importância de uma batata bonita. Da famosa panturrilha bonitona. Muito legal isso, né? Muito estudioso ele, né? Ele é muito, muito estudioso. Um gênio, um gênio. E assim, eu sou fã dos programas dele, amigos. Meu marido assiste sempre, porque sempre traz informações bacanas, pertinentes, né? E sempre ajudando na nossa autoestima, nosso bem-estar. Muito bacana, muito legal. Ele tem sempre uma palavra legal pra te falar, sempre joga você pra cima. E outra coisa que é legal, como a gente conhece ele há muitos e muitos anos, antes dele virar o Márcio Atala, que é esse sucesso todo, muito antes. E desse Márcio para esse super Márcio, é o mesmo Márcio, a mesma pessoa. A mesma essência, a mesma simplicidade, a humildade. Ele é incrível. Marcinho, muito obrigada. A gente ficou muito feliz de você ter aceito o nosso convite, viu? Bom, então é aquela história que a gente sempre faz pra lembrar, né? Se você tá no YouTube, segue, fala pro amiguinho seguir, copia o link do YouTube, manda pra todos os seus grupos de WhatsApp, pra que as pessoas sigam. E dá like, né, gente? Ó a carinha de Virna. Cinco estrelas, 5 estrelas, 5 está nas plataformas de áudio. Ah, olha pra... Você não merece 5 estrelas. Cinco estrelas. E assim a gente se despede de mais um Pode Vir com Glenda. E assim a gente se despede de mais um Pode Vir com a gente se despede de mais um Pode Vir com a gente se despede de mais um Pode Vir com a gente se despede de mais um Pode Vir com a gente se despede de mais um Pode Vir com a gente se despede de mais um Pode Vir com a gente se despede de mais um Pode Vir com a gente se despede de mais um Pode Vir com a gente se despede de mais um Pode Vir com a gente se despede de mais um Pode Vir com a gente se despede de mais um Pode Vir com a gente se despede de mais um Pode Vir com a gente se despede de mais um Pode Vir com a gente se despede de mais um Pode Vir com a gente. Tchau.